Oi gente, se você quer uma gostosura para o seu lanche eu tenho a solução, acompanha aqui porque eu vou te ensinar um biscoito de polvilho delicioso, super fácil e rende muito e é só a gente colocar aqui na vasilha uma xícara e um quarto de polvilho azedo e um quarto que eu estou usando aqui é a mesma coisa que metade de meia xícara e o polvilho azedo gente é aquele que tem umas bolinhas bem minúsculas ou seja, ele é um pouquinho áspero, não serve o polvilho doce e agora a gente vai reservar e para a gente continuar a receita a gente vai colocar aqui na leiteira ou numa panela um quarto de xícara de leite ou 50 ml um quarto de xícara de água e um quarto de xícara de óleo e agora eu já vou levar para o fogo para ferver aqui eu já vou ligar no fogo alto e assim que levantar a fervura a gente já tira aqui do fogo já começou a ferver e agora é só a gente tirar aqui do fogo aí a gente vai mexendo o polvilho e vai jogando aqui bem aos pouquinhos e de vez em quando você mexe aqui o fundo e continua fazendo isso e você vai fazendo assim aos poucos e não pode jogar todo esse líquido de uma vez tá acabando né gente já esse líquido aqui e fica assim olha tá vendo bem granulado agora eu vou colocar a mão aqui para você entender parece uma farofinha macia eu deixei aqui bem soltinho tá vendo e agora eu vou levar para a geladeira até esfriar bem a mistura aqui do polvilho já está bem fria e agora é só a gente acrescentar aqui uma colher de chá rasa de sal um quarto de xícara de chá de queijo parmesão ralado e um ovo e agora é só a gente mexer com a mão você não pode colocar esses ingredientes sem estar fria a mistura e agora eu vou massagear aqui gente por 3 minutinhos prontinho gente olha que massa mais linda e ela não fica grudando muito na mão ó tá vendo é só você pegar um pouquinho da massa e aí você faz assim um rolinho fino né e já coloca para assar e essa assadeira aqui eu untei com manteiga prontinho gente rende mais ou menos 25 biscoitinhos e eu já vou levar para o forno e aqui está ligado a 200 graus e na grade de baixo do forno gente olha os biscoitinhos ficaram no forno por 30 minutinhos você deixa 30, 35 minutinhos até eles ficarem assim olha levemente douradinhos tá vendo e agora já vou pegar um aqui vou te mostrar como que ele é sequinho por fora e bem macio por dentro olha que biscoito maravilhoso viu só de pertinho como que ele ficou por isso que ele é um biscoitinho de polvilho gente porque ele é sequinho por fora né e tem essa textura maravilhosa por dentro bem diferente de um pão de queijo e se você tiver aí um cafezinho já prepara gente porque ele tá muito gostoso e merece um super beijo né gente delícia e olha eu já fiz o meu aqui muito bom delícia você tá vai gente porque ele é muito gostoso e você sabia que esse biscoitinho aqui você também pode fazer sem o queijo e que o nome dele é shimango deixa aqui nos comentários como que chama esse biscoito de polvilho aí na sua cidade que eu quero saber agora o mais importante é você fazer essa belezura porque ele é muito bom faz aí porque biscoito de polvilho assim é tudo de bom eu acho real bom você eu 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 eu